Adeus amor, não podemos mais fingir A ilusão já terminou, agora tenho que partir Amor adeus, pois assim será melhor Se hoje o céu escurecer, talvez um dia vira o sol Não chores mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim E se dissesse que por mim vai lhe esperar Sei que essa luz que se apagou irá brilhar E voltarei Com todo amor que eu não te guardei para lhe dar Verás então que eu voltarei para ficar Para essa paz que o teu amor sempre me dá Sempre me dá E voltarei Em teus braços carei As estrelas brilharão E o nosso amor renascerá E voltarei Em teus braços carei As estrelas brilharão E o nosso amor renascerá E as estrelas brilharão E as estrelas brilharão Amor renascerá